Sejam bem-vindos ao canal do YouTube Breno Galante, e o Atlético perde para o São Paulo. São Paulo abre sete pontos de vantagem do Galo. Bom, vamos falar de Galo por aqui, vamos falar dessa derrota, momento do Atlético complicado, que o São Paulo andou aprontando no Morumbi, que o time andou aprontando, mas, antes de mais nada, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que mais gente possa poder participar desse bate-papo conosco por aqui. Vou estar perguntando, e aí, São Paulo tem que ser cobrado por esse resultado contra o São Paulo? Eu acho que tem que ser cobrado, eu acho que ele já devia ser cobrado até antes, em outros momentos. Mas a questão é, quem vai cobrar do São Paulo? Vamos lembrar a seguinte coisa, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, com a eleição que foi feita na semana passada, ele praticamente já deixou entender de que ali ele estava se despedindo do clube. Porém, Sérgio Coelho, que é o presidente eleito, só vai assumir no dia 4 de janeiro. Então, nós temos uma lacuna aí. Lembrando que, no caso da pandemia, em que os jogadores foram pegos na balada, a comissão técnica também foi para fazer festa, o presidente do Sérgio Sete Câmara disse, eu não vou tomar nenhum tipo de atitude, porque eu não quero criar um clima ruim para o próximo que vai vir para o meu lugar. O Sérgio Coelho. Mas e agora? Ele vai cobrar, então, agora do São Paulo? Não acredito que o Sérgio Sete Câmara vai cobrar do São Paulo, porque ele não vai querer criar novamente um clima ruim para o Sérgio Coelho. Ok? O Sérgio Coelho vai cobrar do São Paulo? Ele não é presidente ainda do Atlético? Começa no dia 4 de janeiro. Será que o Alexandre Matos vai cobrar do São Paulo e vai enfrentar aí uma queda de braço sem ter nenhum tipo de respaldo da diretoria? Será que vai acontecer isso? Porque se isso acontecer, pode haver um desfecho bem complicado para o Atlético. Pode bater de frente nessa situação, porque nessa situação aí o Alexandre Matos está sozinho. Então, cara, é complicado? É muito complicado. O Atlético está meio à deriva nesse momento. Pelo menos é o que a gente está conseguindo enxergar. Porque você tem um presidente que já acha que saiu e você ainda não tem outro presidente que só vai entrar. Então, quem vai cobrar? Quem vai ser o cara que vai dar um tapa em cima da mesa e falar que tem que jogar, que tem que fazer, que tem que acontecer? Então, eis a questão. Deveria ser cobrado o São Paulo? Claro, todo treinador tem que ser cobrado. Não só por um mau desempenho e tudo, todos os resultados. Lembrando que o Atlético colocou em dia os salários dos jogadores, pagou a primeira parcela do décimo terceiro. Está todo mundo como o São Paulo quer. As coisas estão em ordem, como o São Paulo sempre exige. Se ele exige, o Atlético também tem que exigir dele. Mas eu acho, inclusive, que não tem que ser só de agora. Tem que ser desde antes, quando aconteceu a situação, de terem feito ir em uma festa no meio da pandemia. Ali já deveria ter sido cobrado o São Paulo, porque não foi um bom exemplo para o grupo. Então, a coisa já começa desde lá de trás. E pode ter acontecido vários impactos no time. E outra, o time do Atlético não jogou mal só hoje. Tem outros jogos que o Atlético não jogou mal, não jogou bem. Contra o Internacional também não poderia ter perdido um ponto importante, joga no finalzinho, deixando eles empatarem. Isso tudo tem que ser cobrado. E a impressão, deixa bem claro aqui que a gente tem, e pelo próprio presidente que passou por aqui na semana passada, o Sérgio Sérgio Sérgio, disse que você não quer criar um clima ruim para o grupo. Mas você não vai criar um clima ruim? E aí? Vai deixar o São Paulo, então, errar e continuar errando, porque ele é intocável? E aí? Está perdido o título para o Atlético? O Atlético ainda tem chance do título? Bom, para mim, muito difícil agora. Sete pontos de vantagem, muito difícil. E não só pelos sete pontos de vantagem, mas pela postura do Atlético quando entra em jogos decisivos. Como foi contra o Internacional, deveria ter matado o jogo, conseguido três pontos, e no final, dentro de casa, concede um empate. E com o jogo contra o São Paulo, que era para ser uma final antecipada, dita por toda a imprensa, e você viu dentro de campo um time jogando por um título e um time jogando um jogo normal de competição. Foi isso. São Paulo jogando como se fosse o título, e o Atlético jogando como se fosse um jogo normal, amistoso. É um amistoso. É isso aí. Então, pela postura do Atlético, nos momentos decisivos, eu acho que está muito difícil o Atlético conseguir tirar esses sete pontos, e até porque existem outros clubes que estão avançando. Flamengo, Almeiras, esses times estão crescendo na competição. Então, sinceramente, se eu fosse pegar as minhas fichas para investir em um time, apostar todas as minhas fichas, eu não apostaria no Atlético. Não apostaria. Essa é a realidade. Por quê? Pura, exclusiva, exclusivamente pelos erros que o Atlético mesmo comete. Ele mesmo criou isso para ele. Porque ele teve a chance e não soube usufruir disso. Nós vamos ficar aqui até fevereiro, quando acabar o campeonato, lembrando dos pontos idiotas que o Atlético perdeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL